A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Quando eu ando por aqui E eu me lembro do meu bem Muitas canções do meu amor e poemas por você nascer Você não quis meu coração, o vento soprou a você E levou das saudades, que não quis levar de mim Do ar, do sol, o mar Da luz, da saudade, o céu espera o canção Passarinho batendo a esperança Novo amanhecer vai levar, novo amor Quando eu ando por aqui e eu me lembro do meu bem Muitas canções do meu amor e poemas por você nascer Você não quis meu coração, o vento soprou a você E levou das saudades, que não quis levar de mim Do ar, do sol, o mar, da luz Nessa tarde, o céu espera o canção Passarinho batendo a esperança Novo amanhecer vai levar, novo amor 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 Passarinho batendo a esperança Papapá dekito ná, tá dón de, tá dón deem Tá dón deem Papapá dekito ná, tá dón de, tá dón deem Ela é carioca, ela é carioca Basta o jatinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio A lua, vejo a mesma luz, vejo a mesma o céu, vejo a mesma o mar Ela é meu amor, só me vê a mim, a mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela, pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca A luz do seu olhar, ela é carioca Ela é carioca, ela é carioca Basta o jatinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio A lua, vejo a mesma luz, vejo a mesma o céu, vejo a mesma o mar Ela é meu amor, só me vê a mim, a mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela, pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca A luz do seu olhar, a paz que sonhei A luz do seu olhar, a paz que sonhei Gente que tende que não te evitar Porque nunca na vida sofreu por não ter Deus quando deu esta terra pra gente Pensou em fazer tudo bem diferente Não que queria ter muita coisa demais Quero ter um pouco de paz Quero as pernas ter um lugar pra morar Porque, veja bem, aqui tem sem saber mais de ser Pois até mesmo se não se zangar Então fui para a terra pra tudo mudar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Música 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 Cada palmeira na estrada De uma moça recostada Uma é minha namorada E essa estrada vai estar no mar Cada palmeira na estrada Tem que estar quente a parada Qualquer canção, quase nada Vai fazer o sol levantar Vai fazer o dia nascer Namorando a madrugada Eu e minha namorada Vamos jantando na estrada Que vai dar no avaranda do amanhecer No avaranda do amanhecer No avaranda do amanhecer Cada palmeira na estrada Cada palmeira na estrada Tem uma moça recostada Uma é minha namorada E essa estrada vai estar no mar Cada palmeira na estrada Eu e minha namorada Vamos jantando na estrada Vamos jantando na estrada Vamos jantando na estrada Sereno no céu E só o tempo passou Me lembro cada As novas madrugadas O maior O dia que vem É de repente vem Eu nunca me acostumar triste Nunca coisa assim Eu nunca me acostumar triste 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 O canário cantou, depois você deixou Ai, ai, ai Sereno no céu Isso o tempo passou Me lembrou cada novas madrugadas O maior O dia que vem É de repente vem Eu nunca me acostumo a triste Nunca coisa assim Cá tá rogui águi flui Kiri no ame é O ari na imídee Eu me o tucu Aoi, o minão, oé, o capo, o nen, e a sá, chico, por isso o soco Um canário cantou, depois você deixou Aoi, 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 aoi Aoi, 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 aoi Aoi, 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 aoi Aoi, 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 aoi Aoi, 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 aoi Aoi, 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 aoi Amém. Amém. Amém.